Música Muito boa tarde a todos, o meu nome é Ricardo Sousa e sejam bem-vindos às notícias ALC. Estamos numa situação de quarentena, estamos agora a começar a dar os primeiros passos para voltar à vida normal, mas continuamos então com a possibilidade de termos as aulas online. Bem, sabemos já à partida que não é a mesma coisa, mas realmente é uma forma que nos possibilita de não estar parado e aprimorar conceitos que normalmente não os conseguimos ter ao vivo quando estamos dentro de uma sala de aula. Sabemos também que muitas pessoas têm receio, dizem que não gostam, apesar de não terem ainda experimentado esta possibilidade das aulas online. Como tal, conseguimos reunir aqui os testemunhos de algumas pessoas que já experimentaram e vivenciaram esta possibilidade de fazerem as aulas online. Vamos passar aqui para um dos nossos alunos da ALC Dance Studios, de uma geração mais nova, que serve de exemplo para demonstrar realmente o que se pode fazer numa aula online. Foi este então o testemunho do nosso querido Miguel, que faz habitualmente muitas aulas, é um jovem talento, e ele partilhou aqui que realmente tem desfrutado das aulas online. Não somente cá em Portugal, vamos agora para uma transmissão internacional, dois dançarinos da Alemanha, o Jens e a Ina, que têm aqui um testemunho para passar, espero que entendas em inglês, de realmente como é que tem sido a sua experiência ao fazerem as aulas online. Nós também queremos compartilhar nossa experiência com as aulas online, porque nós estamos fazendo isso com a ALC Dance Company e estamos muito felizes com isso, porque nós temos a experiência que nós podemos crescer também com as aulas online, não só com as workshops ou com as leis de professores em pessoa. Isso ajuda muito, eles te dão feedbacks, eles veem seus erros, seus erros, seus partidos, onde você pode crescer. Eu acho que é o mesmo que também nos workshops, se você participa em isso, então nós recomendamos que fazemos parte de essas aulas e crescer também durante esse tempo e não deixe de parar e não dança. Este foi então o testemunho do Jens e da Ina, diretamente da Alemanha, em que eles passam esta informação de que realmente há a possibilidade de o professor poder corrigir e terem atenção algumas dificuldades que os alunos possam estar a ter, e pelo facto de eles não viverem cá em Portugal e desfrutarem tanto dos professores e das aulas da ALC Dance Studios, para eles é uma oportunidade excelente de poderem praticar sem terem que se deslocar a Portugal. Portanto, tu que és português e que és já aluno da ALC, que já conheces todos os formatos, tens aqui uma excelente forma de realmente poder pôr em prática o teu treino para a dança, para quando voltarmos à normalidade não estares completamente enfrujado. Vamos então, neste Notícias ALC de hoje, passar para um último testemunho, novamente para uma faixa etária mais jovem, em que a nossa querida Flor dá aqui o seu testemunho de como tem sido a experiência de fazer aulas online. Olá, gosto muito de dançar e durante esta quarentena não parei. Graças às aulas online da minha escola de dança, a ALC Dance Studios. Também, por favor rever os meus amigos e professores, tem sido uma experiência muito divertida. Espero que gostem e se divirtam. Beijinhos! Como estão a ver, isto é uma ótima forma de mantermos também o contacto, uma forma de podermos rever os professores, de podermos rever os nossos colegas, os vossos colegas que habitualmente fazem aulas convosco e por motivos de força maior não nos tem sido possível estar presente. As aulas vão voltar, nós vamos retomar, como é óbvio, com algumas restrições, mas temos aqui uma excelente forma de dar continuidade à aprendizagem, à prática, para não ficarmos parados, para quando voltarmos em força, estarmos completamente aptos. Estas foram as notícias de hoje da ALC TV. O meu nome é Ricardo Sousa e vamos nos encontrar muito em breve. Obrigado e até já! Legenda Adriana Zanotto